Primeiro fator, parabéns para a torcida, que show, esqueceu, confusão, opinião sobre o treinador e preocupou em fazer o Galo ganhar. Uma manifestação positiva dos jogadores do Flamengo para o Bruno Henrique. Agora, primeira coisa, o Vargas alinhou o time do Atlético, o time do Atlético estava torto, manco, acionando o lado direito. No início o Atlético acionou muito mais o lado direito, o Alan chutando de fora da área. E é o Alan que eu queria falar. Eu falo sempre que é o pilar do time do Cuca, era o Alan. O Alan fazia o time do Cuca funcionar. O Turco mudou o Alan, de fazer o Alan numa marcação individual, subir na área do adversário. Fale, desculpa te interromper, mas nesse início de jogo, quando o Flamengo aperta e o Evans tem que fazer duas grandes defesas, deu aquela preocupação de, vixi, hoje vai ser ruim? Realmente está enfrentando um grande time, com a Rascaeta que joga muita bola, é impossível você travar o adversário o jogo inteiro. Mas foram as únicas chances de perder o Flamengo. Mas continuando, quando você coloca o Alan na linha dos zagueiros, focado em defender, acaba o buraco na zaga do Atlético. O Alan é sim o pilar desse time que faz a gente funcionar, principalmente defensivamente. O Flamengo não teve espaço. Mas não foi só isso, né, Fai? O time marcou pra caramba, não deu espaço nenhum pro Flamengo. A vontade, esse aí é o lance da lesão do Jair, que estava muito bem no jogo, mas o Otávio, gente, o Otávio chega. O Jair estava bem, mas o Otávio melhora ainda mais o meio campo do Atlético, e principalmente aquele fator fundamental para jogar no Atlético, e principalmente num jogo como esse, que é a vontade, a entrega em campo, o que o Nato ajudou na marcação. O time todo. O destaque pro Mariano, que eu até brinquei no meu Twitter que eu não vi Pelé, mas vi Mariano. O Flamengo revezou, alternou quem ia cair pelo lado do Mariano. Ele conseguiu anular todos. E como um amigo falou lá no Mineirão, se você travar o Arrascaeta no time do Flamengo, ele não municia ninguém. E o Arrascaeta não conseguiu municiar, porque nós anulamos o Arrascaeta, que joga muita bola. É craque demais. O Gabigol não pegou na bola. O Gabigol não conseguiu fazer nada em campo. Vinha no meio campo e não conseguia fazer nada também. Esse lance aí do Arrascaeta chutando de fora da área também. Mas em raras oportunidades o Flamengo se aproximava da área do Atlético. O Atlético anulava já no círculo central do meio campo. E essa aí, o Hulk não ataca a bola. O craque faz isso. O craque para a bola e deixa a bola morrer na cabeça dele. E Ademir, a massa torce por você. Você vinha sendo muito cobrado, o treinador vinha sendo muito cobrado, o aluno Natan Silva. Todo mundo vinha sendo muito cobrado, o que eu falei. Na sexta-feira aqui sobre a escalação do Vargas. Para que você tenha tranquilidade para mostrar o futebol que você tem. Parabéns pelo gol, que isso comece a reescrever a sua história aqui no lugar. Eu gosto quando os jogadores correm para cima do companheiro que tirou a camisa de comemorar o gol. Eles acham que o juiz não vai vir. Vai ser no Cruzeba, todo time. Ele vai lá e corre para abraçar a filha, acha que o juiz não vai vir. E aí, rola um cartãozinho. E a Silvia até me perguntou, por que ele está tirando a camisa? Eu falei, porque tem muito tempo que ele não faz gol e quer que todo mundo veja aquele peso.